Ele ainda não está preparado para ver meu DVD. Eu já falei para ele, você é um grande jogador, jogadora nível de seleção brasileira. Mas se você ver logo meu DVD, você vai querer fazer isso em campo, você pode se atrapalhar. Continua fazendo os gols aí que você tem nos ajudado bastante. Nós fizemos o DVD do Renato com seu cabelo mullet. Nós já fizemos, Renato, só vem pegar a fita aqui com a gente do Sport TV. Abrimos o DVD do Renato com a semifinal do Brasileiro de 87, o gol da vitória no fim do jogo. Atlético Mineiro 2, Flamengo 3, Flamengo indo para a final, enfrentar o Inter. Só vem buscar, Renato, já está editado, já está com a capa. É só vem buscar. Olá, André. Olha aí, ó. Flamengo 5x0 Fluminense. Último jogo do Zico com a camisa do Flamengo, foi em Juiz de Fora. E com o passe do Zico, o Renato fez isso daí, ó. Lembrou o gol de Tóquio aí, lembra? Quanto o Hamburgo. Pelo Grêmio. Com o sprint maior. O terceiro lance do DVD, em 90, arrancada e gol. Uma jogadaça. Canindé. Agora jogadaça para a assistência do Gaúcho. É. Ele tinha muita força. Portuguesa 0, Flamengo 2. No mesmo ano, na Copa do Brasil, vencida pelo Flamengo, empate por 2x2 com o Náutico, caneta e gol na semifinal da Copa do Brasil, ó. O Renato, o editor caprichou, hein, cara? É só vem buscar, cara. Tá prontinho. E aí, América de 3, Rios 1, Flamengo 2. Gol de bicicleta pelo Campeonato Carioca. Você queria um DVD desse aí também, Paulo? A gente faz pra você, cara. Dá pra fazer. Não, não, não. Eu tenho uns 10. Eu tenho uns 10 desse aí, André. O Renato, pra mim, foi um dos atacantes. Pra te falar a verdade, eu o imitava. Se você pegar algumas fotos minhas antigamente, era meia baixa, cabelo, gol, chitãozinho, chororó, cumprido, porque eu achava ele fenomenal. Mullet, né, que se fala hoje. Então, assim, eu achava ele um jogador espetacular. Força, drible, arranque, não tinha medo de nada. Característica que o Gabriel tem. Os dois têm a mesma característica. Carismático, né, líder do time. Não é líder de cuidar do grupo, mas de se preocupar com os ambientes, com os jogadores. Então, assim, o Renato foi muito importante no Flamengo. O Renato foi, no seu tempo, ali de 87 a 90, descontando o careca, talvez o melhor jogador, o melhor atacante brasileiro, melhor dizendo. Da sua posição, ele foi, provavelmente, de 87 a 90, o melhor jogador brasileiro. Fala, PVC. Eu acho 87. Eu acho em 87, especificamente. Em 87, ele foi, se tivesse prêmio FIFA, ele, se olhasse para o mundo inteiro, ele concorreria. Ele jogou mais em 87 do que jogou o Mullet em 87 e 88. E o Mullet foi bola de ouro da France Football. Agora, é que ali, aí ele sai em 88 e vai para Roma, e depois ele volta em 89. E aí, apesar de a gente ter visto lances absolutamente geniais nessa sequência em 89 e 90, 89 e 90 não foi do mesmo nível de 87. Ou ele teria sido titular na Copa do Mundo de 90. Aí, ele foi para a Copa do Mundo de 90, mas não foi titular. Era aquela lógica do Lazzarone de Miller e Careca ou Bebeto e Romário. E o Renato estava no grupo. Eu acho que a carreira dele, ela foi menos linear, especialmente se a gente comparar com o Cristiano Ronaldo. O Gabigol chegou a 84 gols ontem de brasileiro. Ele empatou Flamengo e Santos. Ele tinha 42 gols pelo Santos e fez 42 pelo Flamengo. O que também dá uma linearidade para a carreira do Gabigol, né? Porque o Gabigol jogou 5 campeonatos brasileiros pelo Santos com 42 gols. 3 campeonatos brasileiros pelo Flamengo com outros 42 gols. Faz desde 2013 que jogando no Brasil, o que também é característica do Renato, porque o Renato não conseguiu jogar na Roma. Podemos discutir por quê. Mas não conseguiu jogar na Roma, fez 3 gols na Roma. E o Gabigol tem esse ritmo muito linear desde 2013. À época, o Renato foi taxado de a pior contratação da história da Roma. Foi ridícula a passagem dele pela Itália, né? Mas, ó, APVC, quando você dá os atacantes da Copa de 90, até isso me leva a afirmar o que eu vou dizer agora, que acho que o Renato é um atacante superior ao Gabriel. Porque olha a concorrência do Renato na época. Romário, Bebeto, Careca, Miller e ele eram os atacantes na Copa de 90. E ele conseguiu se destacar contra essa turma. O Gabriel hoje está tentando ser um atacante da seleção com uma turma de nível inegavelmente inferior, né? E não conseguiu, no meu entendimento, muito mais por causa do Tite, que o Tite não consegue enxergar no Gabriel o que ele faz no Flamengo na seleção do que provavelmente por ele.